Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área e hoje eu vou te ensinar como colocar o FMC da sua aeronave, da PMDG, em um tablet físico pra você poder fazer suas rotas e tudo mais aí pelo seu tablet. Bacana né? Então ó, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Dale que dale rapaziada, bom a situação é essa então, agora o meu FMC aqui da aeronave, ele está aqui também na palma da minha mão, tá? De forma muito simples, você pode operar agora a aeronave, clicar em FMC, pós-init e vocês vão vendo as coisas acontecerem lá, tá? Zero delay e funciona sem problema nenhum, tá? Muito bacana mesmo, recomendadíssimo. Bom, eu já tinha trazido um vídeo aqui, dois vídeos na verdade, um falando sobre como fazer essa mesma implementação no Fenix e no FlybyWare. Ambos, eles trazem essas opções de forma nativas e você não precisa instalar nada e é gratuito, você consegue fazer isso tanto no Fenix quanto no FlybyWare, tá? Eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição para que você possa aprender a fazer isso, tá bom? Lembrando que não é só tablet, tá? Você pode colocar em qualquer dispositivo móvel, tá? É um sistema que ele vai gerar um IP e aonde você gerar esse IP, aonde você abrir esse IP, em qualquer navegador que você abrir esse IP, isso aí vai funcionar, tá? Esse, para mim, na minha opinião, é o grande diferencial desse sistema, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o site, ó, Estela 2. O site é esse daqui, ó, a Via Works, tá? A Via Works. Eu vou clicar, eu vou deixar o link aí para vocês, tá? Vocês entrem nessa página aqui e vocês têm aqui as opções de compra, né? Seem Marketing, por exemplo, abre aqui, ó, Seem Marketing, foi por onde eu comprei. E aí, ao abrir o Seem Marketing, vocês vão ter aqui várias opções, tá? E eu já vou te dizer aí, te dar o bisu de como é que é o Paraná Way aqui. Bom, o A Via CDU, ele vai funcionar tanto para FSX e observa que tem algumas versões aqui para FSX, o mais antigo, e prepé 3D também, tá? Então, fica ligado aí, porque ele funciona tanto para um quanto para o outro. Não funciona para a X-Plane, infelizmente, tá? A Via CDU, o Microsoft Flight Simulator, se você clicar nesse cara e clicar nesse cara aqui, você vai observar aqui, ó, quando você clicar em Show More, que ele funciona tanto para CRJ, MD82, 737, aí o 600, 700, 800, 900 e mais o 777. Tá? E você vai observar que no outro é exatamente a mesma coisa, só que o valor é diferente. Um é R$29,40 e o outro é R$10,90. Qual que é a diferença? Ao adquirir esse de R$10,90, você vai estar adquirindo a licença para apenas uma dessas aeronaves aqui. Aí você vai escolher lá qual delas você vai ativar, tá? Mas de todas essas, você vai escolher apenas uma para você ativar. Ou seja, você só vai conseguir operar o FMC de uma dessas aqui. Se for o seu caso, ótimo. Então pegue essa licença de R$10,90. Eu peguei a licença de R$29,40, porque eu queria ter a experiência tanto no 737, mas também queria ter essa experiência de ter o meu FMC no tablet também para o 777. Nesse caso aqui, se você pegar esse Mix Match 3 Bundle, você pode habilitar para todo esse pacote aqui. Tá bom? Então essa é a diferença aí na hora de comprar. Fica ligado nisso daí, porque senão você vai pagar mais barato. E depois, se você tiver que comprar outra licença, aí você já sai no prejuízo. Tá bom? Beleza, rapaziada. Então é isso. Você vai comprar aqui, né? Fazer o download, adiciona o carrinho e tal. Faz a tua compra. Você vai ter um arquivo executável que você vai executar. Dá dois cliques neles. Next, 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 next. Instalou, tá pronto. Ele é simples demais. Esse software, ele vai ter que estar sendo executado por trás, né? Quando você ligar teu PC, você vai lá e liga ele. Ele é tipo um FS1 PC7, que ele vai ter que... É um servidor desse cara aí, tá? Ele vai ter que ficar rodando por trás. Essa é a única coisa, assim, que me deixou meio assim, porque eu tentei fazer ele iniciar junto com o Windows e não consegui, tá? Mas, o que que eu fiz? Eu vim aqui, deixei ele aqui já embaixo, tá vendo? Na minha barrinha. E na hora que você for ligar o teu FMC, vê que não funcionou. Aí você vem aqui e dá um cliquezinho nele aqui e aí já tá tudo resolvido, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aí sobre... Ah, eu preciso falar também sobre a parte de instalação. Tem alguns requerimentos, tá? O primeiro requerimento é você ter aí na sua máquina, né? Ou o Flight Simulator ou o PriPet 3D, tá? E pra isso você tem que ter também a biblioteca NetRuntime.4.5.2. Eu tenho a versão Runtime 8.0 e tá funcionando perfeitamente. Então acredito que qualquer Runtime que você tem acima dessa versão aí já vai funcionar e não precisa esquentar a cabeça com isso daqui, tá? Ele fala que se por acaso ele não conseguir... Se você não conseguir se conectar, tiver com o IP, tudo certinho lá e ele não conseguir se conectar, provavelmente é problema nessa biblioteca que você tem que baixar e instalar, tá? Mas deixa pra fazer isso só se você tiver algum problema mesmo de conexão. Outro problema que você pode ter ao tentar se conectar é se você estiver utilizando redes diferentes, tá? Então é importante que o seu tablet e o seu computador em que você esteja simulando, eles estejam exatamente na mesma rede e compartilhando exatamente o mesmo IP, tá? Pra que você consiga espelhar o seu tablet aqui. Já vou mostrar pra vocês aqui como é que ele espelha. Ele vai te dar um IP, tá? Esse aqui é o IP da minha máquina, 192.168.168.141. Se você não sabe pegar o IP da sua máquina, acessa o painel de controle... O painel não, vai aqui na barrinha de pesquisa e digita aqui CMD, CMD, tá? C de casa, M de Maria e D de dado, tá? Dá um Enter e vai abrir essa janelinha aqui e você digita aqui IPConfig, tá? Dentro de IPConfig aqui, você vai vir aqui, ó, IPv4 Address, tá? E aí você pega esse aqui, ó, teu IPv4 Address, anota ele que todo esse software vai ser utilizando esse IP aí, tá bom? Beleza. E aí, velho, você vai colocar esse IP, dois pontos, tá? E o número 311 aqui, ó, ele começa com 300 e pouco aqui, 310, deixa eu ver o 310, talvez. Então 311, ele começa no 311 e vai até o 330. Se você for mudando aqui, ó, 311, 312, esse daqui já é o FMC, isso daqui é um ponto positivíssimo nele, galera. Presta atenção. É, esse FCDU aqui, ó, tá? Esse CDU, você pode utilizar tanto o lado esquerdo, que é o lado do piloto, quanto o lado direito. Se você quiser ter dois, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir o 11 de um lado e o 12 de outro. Ó, esse aqui eu vou deixar o 12 e esse aqui eu vou deixar o 11. Eu vou até dividir a tela aqui, ó, pra vocês verem que legal. Ó, vou colocar esse aqui de um lado. Deixa eu pegar o outro aqui. Cadê? E esse aqui do outro, ó. Ó, 111 de um lado, ó. 111 de um lado e o 112 do outro lado, tá? Obviamente que eu tô fazendo no navegador do meu computador, mas isso aqui a gente pode fazer diretamente lá no navegador do tablet, que é a mesma coisa, tá? Então aqui, por exemplo, ó, você tem como operar a aeronave, tá? Duas pessoas, por exemplo, tá? Então aqui eu clico em Init Reference. É a mesma aeronave, tá? Então eu vou aqui, ó, tirar... Ó, quer ver, ó? Vou vir aqui, ó, em FS Actions, Ground Services. Tá vendo que tem um calço aqui? Vou tirar o calço, ó. Ó lá. Remover o calço aqui. Remover o calço aqui. Tá? Mas são dois FMCs diferentes. O lado esquerdo e o lado direito da aeronave. Tá? Então, ó, pra galera que tá montando o Home Cockpit aí, isso daqui é indispensável. Você vai ter que passar na mão desse cara aqui, velho. Não tem pra onde correr, não. Ó, no FMC aqui eu posso colocar aqui, ó, menu, FMC, legs, tá? E no outro aqui eu posso tá, sei lá, na página de Init. Um piloto fazendo uma coisa, um copiloto fazendo outra. Eu acho que já deu pra vocês entenderem, certo? Beleza. E aí, velho, ó, dá pra você ir colocando 113. Esse aqui já é do 777. Tá preto. Por quê? Porque a aeronave não tá carregada. Eu tô carregado o 737, tá? O 113 vai ser o lado esquerdo. O 114 vai ser o lado direito, tá? Mas você não precisa decorar esses números, tá? Tem uma forma muito simples de você ver isso daqui lá por dentro do software. Eu já vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês logo. Bom, aqui eu vou dar um Alt e Enter aqui, ó, pra me ver a minha barrinha aqui. E aqui no reloginho eu já estou executando o AviWorks aqui, ó. O AviServer, tá? Se eu clicar com o botão direito em cima dele aqui, ó, ele já vai me trazer algumas informações importantes. Primeira informação é que ele está conectado ao 737, que tá verdinho. Se não tiver aparecendo verdinho pra você, aí você investiga duas coisas. Primeiro, se o seu IP está correto. E segundo, se você tem aquela biblioteca lá que eu falei baixada, tá? Se essas duas estiverem ok, ótimo. Eu não precisei fazer absolutamente nada no meu PC. Só baixei, instalei e funcionou. Tá? Eu já tava com tudo redondinho aqui. Quando você logar a primeira vez nesse cara, baixou, instalou, você precisa ativar a sua licença. Clicando aqui, ó, em Activate por X License Key, tá? Então você clica nesse cara, ele vai te pedir seu nome, seu e-mail, tá? E a sua licença. Aí você informa e ele já vai estar habilitado, tá? Pra você ver aqueles números lá que eu mostrei agora há pouco, você clica aqui em Generate Care Code, tá? E aí, ó, ele vai ter aqui, ó, o... É que ele não tá mostrando, tá mostrando em duas telas, mas você tem todas as aeronaves aqui, ó. CdU Left, por exemplo, aqui do PMDG, ó. Aí você tem o CdU Left, CdU Right. E ele já traz aqui o seu IP, tá? Ele já traz o seu IP e qual que é a portinha lá, ó, 32, 112, tá? E aí você tem também a opção, cara, caso você queira comprar do Overhead. Isso eu deveria ter mostrado pra vocês. Vamos lá, rapidinho. Ó, você tem aqui também no Sim Marketing a opção, cara, de comprar o Overhead pra Flight Simulator. Olha que legal, tá? Ele tem até um vídeo aqui mostrando, ó, que você pode operar o teu Overhead. Lembra lá do Gustavo Leves, que tava montando um cockpit? Ele chegou a cogitar a hipótese de colocar esse cara aqui pra rodar numa tela, touch screen, em cima da cabeça dele. Então pra galera que de repente tem TV ou monitor, touch screen, vale a pena de repente você colocar isso em cima da tua cabeça. Compra esse cara e aí você vai só ali com o dedinho, tá? Eu não pude testar e muito provavelmente eu não vá testar esse porque eu não tenho uma tela aqui pra poder ter essa sensação de toque, pra ver se é interessante, né? Porque de fato o botão físico ali deve ser muito mais legal, tá? Mas é pra que você saiba que tem essa opção e custa muito barato. Custa 15 dólares e 95. Tá bom? Beleza. Então vou voltar lá. Então clicou lá com o botão direito em cima dele, você tem que gerar QR Code e aí você determina qual é a aeronave que você quer gerar o QR Code e pau, tá? Ele vai te dar o endereço certinho, você só clica lá. A primeira vez que eu gerei o QR Code, ele gerou com um IP que não era o meu IP, tá? Eu tive que trocar o IP. Então já te mostrei ali como é que você faz pra pegar o IP. Você vai lá, pega o IP correto e coloca o IP correto, tá? Beleza. E é isso. E aqui, ó, você tem o manual também, tá? Você tem o manual em inglês e alemão. Esse manual que eu tava mostrando pra vocês lá é o inglês. Você pode dar uma lida no manual caso você tenha alguma dúvida. Mas, ó, é extremamente simples e fácil de utilizar. É isso que eu tô mostrando pra vocês aqui. Tá bom? Beleza. Flávio, como é que você fez pra colocar isso no tablet? Eu vou mostrar pra vocês a dica. Bom, é importante que vocês saibam que eu utilizo aqui no meu computador o Google Chrome, tá? E no meu Google Chrome eu tenho habilitado aqui, ó, a barra, né, de favoritos. Eu criei aqui um FB, que tá até errado o nome. Eu vou até colocar aqui, ó, FMC. Eu criei uma pastinha chamada FMC. E dentro dessa pasta eu fui abrindo esses IPs e fui salvando dentro dessa pasta aqui os perfis que eu gostaria de abrir durante os meus voos, tá? Então vamos supor que aqui, ó, sei lá, você achou esse perfil aqui que, sei lá, é o FMC da direita do 777. Basta que você venha aqui e clique, arrasta aqui, ó, pra dentro, clica em não segura, arrasta pra dentro da sua pastinha e coloca aqui em cima. Você pode, inclusive, tá, renomear, clicando com o botão direito, editar aqui, ó, você pode renomear, ó. Aqui já veio com um nome bacana, né, 777R, né, que dá direita, CDU. Ok. Então todas as vezes que você precisar disso, você clica aqui, ó, e pá. Além disso, eu não vou conseguir espelhar a tela do tablet pra mostrar pra vocês com detalhe. Na tela do seu tablet, quando você abrir o seu navegador, o Google Chrome lá, e procurar por essa pastinha aqui em favoritos, você vai achar e vai clicar, tá? Ou você vai mandar esse endereço aqui por e-mail, pelo WhatsApp, enfim. Você vai dar um jeito de acessar isso daqui pelo seu tablet, tá? Alternativa aí é e-mail, WhatsApp, ou da forma que eu tô mostrando aqui que fica super simples. Você vai entrar lá no teu tablet e vai clicar nessas três bolinhas aqui, tá? Você vai observar no teu tablet ou no seu dispositivo móvel, porque isso aqui funciona também pra celular, tá, galera? Vai ter aqui uma opção bem aqui por baixo, aqui, ó, dizendo assim, adicionar a tela principal. Você vai estar criando um íconezinho lá na tela principal do tablet, isso vai te ajudar pra caramba, tá? Foi isso que eu fiz aqui no meu tablet, eu não sei se vou mostrar, conseguir mostrar pra vocês, deixa eu tirar aqui, ó. Foi isso que eu fiz, ó, aqui na barra de baixo, ó, eu criei um ícone, um ícone pra cada um deles, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, Fênix, eu criei um pro 737, um pro... pra cada um deles. E agora, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui na minha página principal e clico em um deles aqui, ó, pup. Aí ele já abre o FMC pra mim na hora, então isso facilita pra caramba, tá? Então façam isso daí que vai dar certo, tá bom? E agora eu tô com o meu tablet aqui, bonitinho. Lembrando que pro FlybyWire e pro Fênix, isso daqui funciona de forma nativa, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra que vocês possam consultar e fazer também com Fênix e com FlybyWire, tá bom? Beleza, basicamente o que eu preciso passar pra vocês aí é isso. Ah, vou mostrar o QR Code lá também, né? Vale a pena. Então aqui, ó, você clica com o botão direito em cima do Aviworks, tá? Você clica em gerar QR Code e aí você seleciona a aeronave. No meu caso aqui é o 37 da esquerda, tá? Clicou, ele vai gerar esse QR Code. Você pode utilizar, inclusive, o teu aparelho celular. Abre o teu celular aí, ó. Abre a câmera do teu celular, como se você fosse tirar foto de alguém. Aponta pra esse QR Code e ele vai aparecer um IP amarelo na sua tela. Basta você clicar em cima que ele já vai estar aqui o seu FMC aí prontinho pra você utilizar. Seja do tablet, seja do celular, seja do seu browser, seja da tua TV. Aonde você abrir esse endereço de IP seguido da porta que ele te passou, você vai ter acesso aí ao teu FMC, tá? Lembrando mais uma vez que você tem que estar na mesma rede e com o mesmo IP pra que isso funcione. Fechado, galera? Vou deixar aqui do lado os dois vídeos que eu comentei com vocês sobre o Fênix e o FlybyWire pra que vocês também aprendam a fazer isso tanto no Fênix quanto no FlybyWire. Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo! Deixa aquele like aí, Zé Amarelo. Não esquece do like, não. Já esquecendo, né, mano? Se eu não peço o like, você esquece. Aí já ia sair do seu like, pô. Aí você me quebra as pernas, pô. Beleza? Aquele abraço! Tamo junto! Valeu!